Bom dia a todos, quero agradecer primeiramente ao senador Paulo Pem por essa oportunidade para mim. Meu português é pior, acho que é pior, ainda pior. Então, eu não fiz a aula de português, só cheguei aqui há um ano e meio, estou fazendo uma pesquisa em farmácia. Tudo bem, então vai tranquilo. Então, vou falar sobre o tema do renascimento africano. Normalmente, o primeiro termo é para se expor aqui, o renascimento africano. Então, o que é mesmo o renascimento africano? Porque cada um lá não é uma apresentação de cada país, Camarões, Angola, Guiné, Sudão, tudo bem. Mas, por que essa apresentação? Porque, hoje em dia, temos uma visão nova, uma visão de ser daqui a 20, a 30 anos ou 50 anos para construir um país só em África. Porque a história da África não começou com colonização. A história da África não começou com escravidão, não. Escravatura, não. Antigamente, antes da chegada do colonizador, a África era um país com várias reis. Então, o objetivo dos jovens africanos hoje é de voltar para essa história gloriosa da África. Por isso, temos, hoje em dia, a União, lá, esse monumento no Dakar, no Sénégal, que se chama Monument da Renaissance Africana, em Française. Então, você vê lá esse estatuto que mostra a nova visão, a nova visão da África, onde nós somos. Então, esse renascimento vai ser vários pontos. Primeiramente, cultural. Porque, durante a escravidão e a colonização, a África sofreu muito da influência cultural da Europa. Hoje em dia, os jovens africanos têm que saber, para renascer, para se sentir africanos, você tem que voltar para a sua cultura. A cultura africana muito rica, sobre a língua, cada jovem africano hoje em dia, além de falar português, francês, inglês, que são as línguas do colonizador, cada um de nós tem que aprender a falar pelo menos cinco línguas africanas. O exemplo é Martin mesmo, isso de Camarões, eu falo inglês, francês, que são línguas oficiais, línguas do colonizador, mas eu falo cinco línguas camarões, porque no Camarões temos 250 línguas. Além de ser cinco línguas camarões, eu falo mais uma língua do Senegal e outra língua da Nigéria. Então, para mim, isso já tem como... A África não é só camarões, a África é só camarões, é só um pedaço da África. E cada um aqui, juventudes africanos, quando você chega no Senado, em qualquer lugar, você tem que se apresentar, primeiramente, como africano. Por isso, você tem que dizer, eu sou Martin Fonkwa, africano, de origem camarões. Então, cada um, para renascer, você tem que tirar esse nome de Angola, do Guiné, quando você está presente. É uma primeira apresentação que você tem que fazer como africano, não como guinéen, São Tomé, Cabo Verde, que são nomes do colonizador que lhe colocou sem visar nada, sem ler sua história, sua cultura nada. Isso é renascer. Segundo, a economia. Hoje em dia, a economia africana é muito extravessida. Porque você fala que, bom, Alberto fala da Angola, que faz muita troca com o Brasil, tudo bem, está fazendo muita troca com a China, tudo bem, mas, a África, cada país africano tem que, primeiramente, ter uma paixão econômica. Um país africano, isso é renascimento também. Não vai, porque ele fala do problema de emprego, problema de emprego, tudo bem. O Brasil já está dando ajuda. Ele te ajuda para a forma, mas ele não vai te formar, ele te dá emprego, não. O Brasil te ajuda como a formação, como a educação. Mas quando você volta para lá, é o dever do país africano de ter uma economia mais integrada. Porque as economias africanas são muito extravessidas para fora, para vender petróleo para o Brasil, para vender petróleo para a China. Mas você não sabe que lá, quando você tem Angola no sul, você tem a Nigéia, no norte, você pode fazer muita troca no mercado. E quando um africano, depois da formação aqui no Brasil, quando ele volta, ele não é obrigado a voltar para o país dele. Se você é guineense, se a economia africana é muito bem integrada, você pode voltar para a Camargoense, você pode voltar para a Nigéria. Então, você tem que ter essa olha que a África não é só o país. África não é só o Tomé. África é várias regiões que você tem riqueza. E, para mim, o crescimento africano vai ser melhor quando nós vamos ter uma economia muito integrada entre os países africanos mesmo. Esse é o renascimento. Então, mas cada um do país pode ter um parceiro com o Brasil, China, Índia, Europa, mas o objetivo do seu renascimento é a integração da economia. Porque, às vezes, você tem um país como Chad ou outros países como Gabão, que tomam muito, muito petróleo. No mesmo tempo, você tem a República Centro-Africana, que falta petróleo, que não tem como fazer. Ela tem muitas dificuldades para aumentar a população. Então, você tem que fazer ajuda. E, no mesmo momento, você tem a Angola no Sul, que tem muito petróleo diamante, mas que está vendendo para o Brasil, quando o mesmo povo africano está sofrendo em cima, sem petróleo, sem nada. Então, essa é uma economia muito distorcida. O objetivo do renascimento africano é fazer uma integração econômica forte. E, quando você chega aqui no Brasil, fala do nome da África e não do nome da Angola, do Sudão, do Camões, porque o Brasil é quase um continente. Para ter um equilíbrio entre o Brasil e a Angola, não. Angola, o Guiné, o Camões, é um pedaço. É um pedaço. Você não pode fazer um peso. No futuro, gostaríamos de ter aqui no Brasil uma embaixada africana. Nós, 54 embaixadas de Guinéens, de Cabo Verde, de São Tomé, que é muito bagunçado para mim. E você não faz peso, porque o presidente Dilma, se você perguntar para ela, para dar cinco nomes de embaixadores africanos, ela não vai conseguir, tenho certeza. Mas, se você tem só uma embaixada africana aqui no Brasil, cada um brasileiro, ela se lembra, não. Embaixado, embaixador da África. É tal, é tal, é tal. É matinho, atuou. É mais fácil. Então, nesse mundo hoje, o mundo, ela é mais... Essa geopolítica é baseada sobre o peso, sobre o corpo. Na África, você tem que pensar. Não é uma coisa que vai acontecer agora, mas, no futuro, os jovens africanos, a gente vai ficar com os homens, temos que ter essa visão, que daqui a 30, daqui a 20, 30 anos, não vai ser a mesma pessoa que não puder, vai ser você, vai ser eu, vai ser eles, vai ser essa visão para ter o Brasil, uma embaixada só africana. Esse é o renascimento, porque o renascimento é o quê? Você joga fora todos, coisas antigas, é, você vai ter coisas novas que vão te ajudar para ir na frente. E também é educacional, tem muitos países que têm universidades muito boas, mais do que o Brasil mesmo. Mas, você vai ver, vai sempre mandar alunos deles, alunos para a Rússia, China, Brasil, tudo bem, mas tem também na África mesmo, muito boas universidades, bem construídas, que têm tecnologia muito alta, mais do que algumas universidades brasileiras. Então, mais com a economia, a visão da governação, sempre está escravetida na fora, inovei isso, e cada país aqui só manda estudar fora, manda fora, manda fora. Você sabe, hoje, sexta-feira, uma universidade do Quênia apresentou uma batalha aqui, que pode te ajudar a qualquer lugar do mundo, se conectar na internet. Essa é a tecnologia muito avançada na África também. E, recentemente, mês passado, o Ghana, o Ghana lançou um satélite espacial. Então, todas essas coisas, eu tenho certeza que a gente vai ter africana que está aqui. Não, não se informe lá, olha só para a Europa, a China ou outros mundos árabes. Então, só para concluir, o renascimento africano, temos que incluir a economia, a integração entre a economia africana, a integração do ponto de vista cultural. Eles dizem que o mundo árabe, eu sou do mundo francophone, o Bantu, tem que aprender o tema cultural deles, a primeira cultura, tudo isso para fazer, daqui a 20, 30 anos, o United State of Africa, que é o meu sono. Muito obrigado. Muito bem. Martim Foucault, africano. Por extensão, camarões. Mas africano, é isso? É isso. Essa é a mensagem que você deixa e lança uma ideia... Ele recupera... É... De uma África unida. De uma África unida, né? Inclusive, a ideia é de uma única embaixada da África e, quem sabe, com os devidos departamentos de países, né, bem interessante e tem uma sintonia mesmo. Pergunte para mim, os países africanos que têm embaixada aqui, naturalmente, eu vou me perder, né? Agora, uma embaixada da África, com certeza nós lembraríamos de Caga, né, uma embaixada do continente africano. Muito bem. Vamos agora para Luzibete Trigueiras, São Tomé, ou para São Tomé não, africana. África, São Tomé. Seguindo a lição de casa aí do professor Raulê. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a Vossa Excelência, senador Paulo Pen. Mas o teu português é quase que perfeito, porque eu não estou vendo aí. É, porque eu já estou aqui há muito tempo. Gostaria de agradecer por ter nos aceito aqui em sua casa, né, aceitar a presença de todos os estudantes aqui africanos. Gostaria de dar bom dia, né, aos que compõem a mesa. Bom dia a todos os estudantes aqui africanos também, que estão presentes. Sou Luzibete Eusebio, Espírito Santo Trigueiros. Sou de Santo Meio Príncipe. Sou aluna do curso de Ciências Biológicas na UNB. E como o tema, né, fala sobre o renascimento africano, um olhar da juventude. Obrigada. Eu venho aqui falar sobre algo que está relacionado também ao renascimento africano, que é essa parceria que existe entre o Brasil e nosso continente relacionado a nós, que somos uma juventude africana. E existem algumas questões, né, que, consequentemente, interferem nesse renascimento africano, que, se não for refletido, pode levar a certas consequências depois. Eu venho falar sobre a questão de renovação de vistos. Há um ano atrás, por aí, tem vindo a ter problemas de renovação. Ou seja, vamos até a Polícia Federal, levamos documentos para serem renovados, mas o tempo da resposta do processo tem demorado imenso. E o que acontece? Nós temos que andar com o papel A4, carimbado pela Polícia Federal, certo, mas que nem todos os sectores públicos esse papel reconhecido no primeiro momento. Então, nós ficamos numa situação constrangedora, porque a pessoa pergunta, digamos, numa palavra mais informal, o que é isso? Eu falo, é o meu documento. Tem o documento? Eu falei, sim, dado pela Polícia Federal. Está aí o carimbo. Ela olha, tá, tudo bem. Então, assim, se eu pago para ter... Obrigada, Marti. É esse papel aqui que nós recebemos, o papel A4. Então, assim, todos aqui nós pagamos para que o nosso visto seja renovado. Tem uma carteirinha, mas quando nós vamos para renovar o outro processo, é que nós estamos a receber a carteirinha que deveríamos ter recebido há muito tempo atrás. Então, assim, estou falando dessa questão, né, que é constrangedora para todos os estudantes africanos, não só em Brasília, mas como no Brasil inteiro. Já solicito a nossa assessoria dos trabalhos para que a gente possa dialogar com o Itamagati. Sim, por exemplo, o meu processo eu botei desde fevereiro e até então não tenho resposta. E... O que ela fala é real, é constrangedor, está com um papelzinho na mão. Isso aqui é meu passaporte, aqui está meu visto e tal. E crio uma situação, de fato... Infelizmente, é uma situação que é constrangedora, porque tem setores públicos que não reconhecem no primeiro momento que é uma identidade estrangeira, não é? Eu não digo que nós vamos conseguir aqui transformar todas as embaixadas numa só. Esse pedido é mais difícil, mas esse aqui é mais fácil. É, com certeza, é o primeiro momento. E uma outra questão também, que eu peço que seja refletida, né, porque todas as leis elas podem ser refletidas para poderem serem melhoradas, é a questão ao trabalho. Eu sei que nós assinamos um contrato falando que nossos pais têm que nos manter aqui, mas, como todos nós sabemos, tem países africanos, sim, que têm via de desenvolvimento, mas tem outros que ainda encontram situações críticas. Hoje eu posso assinar um termo que diga, não, eu tenho condição de arcar com as despesas do meu filho ali, mas a situação do país mudar amanhã, eu não vou ter aquela condição? Então, isso torna difícil. Sei, sim, que aqui existem bolsas para ajudar os estudantes, mas tem que ter uma situação para que aquele estudante possa conseguir aquela bolsa. E se eu já não conseguir aquela bolsa, ele fica numa situação crítica aqui, porque ele não pode trabalhar, entendeu? E o pai lá não tem mais aquela condição que poderia fornecer para o filho aqui. Então, essas são situações que eu acho que merece ter uma reflexão, ter uma análise, se pode ser mudado ou não. Então, de primeiro momento, essas questões que eu gostaria de pôr aqui, agradecer mais uma vez, não vou exigir muito tempo, porque tem outros estudantes também que vão falar, e obrigada e bom dia a todos. Muito bem. A Luzibete Entreguigas levanta duas questões. O que merece, no mínimo, uma reflexão é uma questão da bolsa, para ver como é que você ajusta isso de forma tal que o estudante aqui tenha efetivamente a garantia dessa bolsa, quando provar que precisa, naturalmente. É um valor que dá para o Brasil todo. Só que, quando chegamos aqui, é que temos aquele conhecimento que o custo de vida não é igual em todo o Estado. É diferente. 300 dólares aqui, você não consegue sobreviver em Brasília. Então, são... Então, vão todo mundo para o Rio Grande, lá a convite. Rio Grande é o meu Estado. Que merece ser refletido. Não, vamos fazer isso, vamos encaminhar a reflexão. Agora, vamos passar a Miguela. Miguela, aqui diz Cabo Verde, mas eu vou dizer do continente africano. Vou seguindo a orientação do mestre. Pode ver que eu estou seguindo a cartilha aqui. Miguela, africano, Cabo Verde. Bom dia a todos. Bom dia ao senador Paulo Paim. Obrigado por essa oportunidade de podermos falar aqui, né? As nossas preocupações, as nossas ideias. Primeiramente, meu nome é Mirela Assunção da Luz. Sou africana, de Cabo Verde. Eu faço artes plásticas, graduação na Universidade de Brasília. Bem, na verdade, eu vou aproveitar uma das exposições que foram feitas aqui. Relativamente, as dificuldades que o próprio aluno africano chega, né? Quando vem a questão da adaptação. E fazer uma sugestão. Na questão dessa melhor cooperação para ajudar ainda melhor o estudante aqui, né? Porque nada como, por exemplo, as próprias embaixadas que sabem que o aluno está chegando. Na verdade, deveriam, né? Estar sabendo que o aluno está chegando. E nada como a própria embaixada também saber a situação que tem no país e a situação que o... as dificuldades que o próprio estudante vai encontrar aqui no Brasil. Então, como a embaixada, na verdade, o país africano, é dos que têm o maior interesse por exatamente essa questão do aluno, depois de formado, poder estar levando a um crescimento no país, né? E conseguir fazer... se aplicar no mercado, né? Nada como ampliar ainda mais esse interesse e fazer com que as próprias embaixadas tenham alguma obrigação nessa questão. Então, assim, essa questão da cooperação de, por exemplo... Me permita, Miguel. Eu acho que a tua colocação, para mim, inclusive, que estou querendo dominar o assunto, é muito, muito interessante. A responsabilidade da embaixada também, né? O aluno vem para cá, é a formação, vai voltar com potencial, é o que todos nós queremos, né? Para o país de origem. A embaixada tem que estar em sintonia com o Itamagati, quando o menino, a menina, chega no aeroporto, quem recebe, para onde vai, qual é o deslocamento, enfim. Então, que a gente faça também esse... Eu já tive uma ou duas vezes numa reunião com todas as embaixadas juntos, onde a embaixada mais antiga, ou o embaixador mais antigo, é considerado o decano, né? O decano. O decano. E que eu leve também para eles esses questionamentos que aqui vocês apresentam, no caso aqui, pela tua fala. As embaixadas, de fato, você tem toda a razão. Claro que tem que estar em sintonia com o Itamagati, enfim, com o MEC, porque é um conjunto de atores. Mas a embaixada, para mim, é fundamental. Pois é, só lembrando que tem alguns países que não têm embaixadas aqui, então a situação fica ainda mais crítica. Mas não tem consul, não tem nada? Não. Nada? Tem alguns que não têm aqui, então fica uma situação ainda mais difícil. Mas aí eu volto para o meu mestre, que é o meu nome dele mesmo? O Martim. O Martim dizia, se tivéssemos aqui, pelo menos, uma representação do continente africano, essa representação, isso é possível, nós pensarmos, poderia ter esse carinho com os filhos, como a gente fala da Pátria Mãe África, que aqui chegam e não têm embaixadores. Mas dá para dialogarmos sobre isso, mas continue aí. E só continuando, pulando um pouquinho dessa parte da obrigatoriedade de acompanhar o aluno, ainda nessa questão de interesses, a questão do mercado de trabalho, por exemplo, eu sei que em Cabo Verde, boa parte dos que voltam não têm emprego. Então, assim, querem voltar para o seu país, querem exercer, fazer parte do desenvolvimento, mas não conseguem. Então, muitas vezes, o que é que eu falo? Eu posso muito bem, às vezes, estar ajudando o meu país aqui ainda no Brasil, estudando mais. Então, eu acho que ainda tem algumas situações de pesquisa que podiam estar acontecendo, às vezes não, ou acontecendo aqui em Cabo Verde, mas com uma ajuda ainda melhor. Então, às vezes, você não tem como empregar, mas tem como fazer desenvolvimento de projetos que, lá na frente, vão dar resultados e poder fazer uma ampliação melhor nessa questão do desenvolvimento do país, essa questão da integração e ainda na questão também de cooperação entre universidades. Então, por exemplo, em Cabo Verde tem uma universidade que cresceu, que é a Unicev, com a cooperação do Brasil. Então, poderia estar sendo também feito pontes de, por exemplo, intercâmbio, em que o estudante daqui vá para lá e vice-versa, podendo também ampliar essa questão da possibilidade de projetos que façam desenvolver e possam fazer até culturalmente. Isso, eu acho que ampliaria muito, muito, muito. E é basicamente isso a minha fala e obrigada. Muito bem, Miguel. Nós vamos depois para os encaminhamentos, o professor vai contribuir, mas a gente pode, no final aqui, a gente construir um documento que eu remeto às autoridades competentes para ver como é que a gente avança para que não seja somente uma audiência pública, onde vocês estão contribuindo. É uma agenda pública que eu chamo propositiva, afirmativa e positiva. contribuindo com ideias para que a gente possa afinar mais, interagir aí com essa nossa participação com vocês e os responsáveis pelo Brasil e, ao mesmo tempo, chamando a responsabilidade também das embaixadas. E mesmo naqueles países que não têm embaixador no Brasil, tem como nós construirmos uma sintonia. Pois, da Miguela, vamos agora para Gilciano Castro. Juliano. 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 Juliano Castro, que é professor na UNB. Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade e a todos os presentes. E gostaria de esclarecer algumas coisas sobre o programa PEC-G. Eu sou professor na universidade, mas ainda como substituto. E trago aqui a palavra também da nossa coordenadora do NEP, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros, que funciona no Departamento de Língua Estrangeira e Tradução da Universidade Brasília desde 1987. Então, a primeira turma do PEC-G formada em 1988, sendo que os estudantes africanos oriundos de países de língua portuguesa não têm necessidade de alterno do período de um ano, comprovar a proficiência na língua por questões óbvias. Mas aqueles que são oriundos de outros países precisam. E muitos aqui, os que não são de países lusófonos, chegaram ao Brasil no dia 2 de março sem nenhum conhecimento de língua portuguesa. Pois não. Sem nenhum conhecimento de língua portuguesa. Sendo que, em outubro, eles precisam passar a ser aprovados num exame que é aplicado pelo INEP, no MEC, chamado CELP-BRAS, Certificado de Proficiência e Língua Portuguesa do Brasil. E nós trabalhamos arduamente entre março e outubro. E é claro que há muitas dificuldades. Esse processo envolve o Itamaraty, envolve o MEC e 72 universidades, senador. Muitas delas não têm como acolher esses estudantes para que eles aprendam a língua portuguesa. Então, muitos dos alunos que vêm aqui para a UNB aprender a língua portuguesa conosco, após a aprovação no exame CELP-BRAS, serão encaminhados a outras universidades. Então, além do processo de adaptação inicial na UNB, eles terão de passar por um outro processo de adaptação em outro estado. Então, eu gostaria de ressaltar aqui que as universidades brasileiras que são integrantes desse convênio têm trabalhado arduamente na integração desses estudantes, têm feito programas maravilhosos, muitas vezes com pouco recurso. Aqui na UNB, por exemplo, esse ano eu trabalho com a minha colega, a professora assistente, que eu trabalho à tarde, ela trabalha pela manhã. Professora Marilena Bonfim. Isso. Nós temos uma coordenação geral desse programa na Universidade de Brasília e em todas as universidades. E eu venho aqui hoje agradecer em nome desses professores a grande contribuição que esses estudantes africanos trazem para essa área de português e língua estrangeira no Brasil. Porque grande parte desses alunos são africanos, oriamos de diversos países e só têm contribuído para essa diversificação, para a grande diversidade cultural brasileira. E eu venho aqui em nome do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para a Estrangeira da UNB parabenizar esses alunos que são guerreiros, que são pessoas que chegam muitas vezes com poucas condições. Nós lhes fornecemos o apoio que nós podemos fornecer e esses guerreiros acabam sendo vencedores. E eu venho aqui parabenizá-los e dizer que para nós é um grande orgulho fazer parte dessa equipe e dizer que vocês são muito bem-vindos e que continuam a contribuir para o crescimento da diversidade cultural brasileira. Obrigado. Muito bem, Juliano.